Então era só isso? Uma farsa? Você sabe que eu realmente acreditei que a nossa amizade significava alguma coisa, que era sobre confiança, como eu fui ingênua. Você contou meu segredo pra escola inteira, só pra se divertir com a minha cara, seu. Você me traiu, e por quê? Só por popularidade? Por algum tipo de vantagem estúpida? Parabéns então, espero que tenha valido a pena. Sabe, eu realmente pensei que você fosse diferente, que quando você dizia amigos para sempre, realmente significasse isso. Que idiota que eu fui, né? Acreditar em palavras. Palavras são tão fáceis. É a ação que conta, e suas ações, elas gritaram. Mas, olha só, eu aprendi alguma coisa com isso. Eu aprendi que nem todo mundo vale a pena, que algumas pessoas só estão por perto quando é conveniente, quando elas podem tirar algo de você. Mas eu não sou um degrau, não sou alguém que você pode simplesmente pisar pra subir. Beleza? Fica com a sua falsidade pra você. Eu tô fora.